Fala galera, beleza? E agora vamos zerar aí, Street Fighter, The New Challenger, onde tem personagens diferentes né, tem o índio, tem o Feiyong lá que luta com Kung Fu, tem a Kami Então, vamos lá Na dificuldade normal, tá? Olha eles aqui ó, Kihau, Feiyong, DJ, Kami, esses são os personagens novos que não tinha nos outros né Que são, falar pra vocês, são personagens que eu acho da hora Olha a música da Kami, ai meu Deus do céu, essa música é demais Essa música é melhor até do que a versão que eu tenho lá Você ganha! Isso, caralho! Isso, caralho! Tô deixando deي! Toto pra outra, cara! Toto pra outra, cara! Toto pra outra, cara! Toto pra outra, cara!!! Você ganha! L也 the One Pra alguém, barenjo,っていう não Tchau, man! Na ver aquele chutinho dele com os dois levanta a perna e a mão Vambora E aí ele não fala com o Skuiz né, o Skuiz é no outro Acho que é nosso primeiro, no primeiro né, como se a gente fala Eita porra É meu amigo Meu Deus do céu Fica perdendo Você ganhou O golpe que ele sai voando e dá uma bundada é fora Tomou um golpe do dragão, golpe do dragão USA USS Essa música é foda né Opa Opa Chapelão Ele é exibido, você vê que ele desvia do golpe Fica todo Tudo Show ganho Mano seu rabo Tô Um golpe Perfeito Tô 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 Você ganha! Vamos ver! Nunca consegui quebrar não! Geralmente! Só consigo quando estou errando! O que for errando é rápido! Não consegui! Valeu! Eita pô! Bom, bom, bom! Bom, bom! É aqui! Você ganha! Vou manter a distância dele! Ficar perto dele! Você ganha! Você está lascado! Dá dois agarrão! Acabou! Tem que jogar lá. Tente miejscu. Ah! Dezame um Ourung! Crediu! Respirou! identifyão! é a próxima jogando normal do jeito que está até mais fácil do que o outro que eu tava jogando lá que eu me lasquei lá no rio lá no rio não no quem não dá oh tures, eu te vi o teu, bit me não fai, bit me eee i'm ok oh oh Opa! Caralho! Caralho, me deu uma ponta perdida primeiro pro Feihong, mano. Ah, consegui empatar, achei que ia perder. Deu uma encurralada aqui que foi foda. Ah, consegui empatar. 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 Não achei que ia perder. Aquele tubo é bem rápido, esse aqui já é mais... Só que eu não lembro que eu usei o tubo do Super Nintendo ou se foi versão Arcade. Fez Super Nintendo mesmo. Mas a velocidade é brutal. Ah, consegui empatar. 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 Oh, no! E aí E aí E aí E aí E aí Chegar pelo menos um sagate né assim sem continue nenhum E aí 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 eu sei da tungça E aí e aí um fim da puta e aí eu dei um golpe você vai contrair atacar ela consegue se recompor rápido E aí E aí E aí Toma Olha E aí E aí E aí O que é isso? Estranho, quando dá o Hadouken e ela tá quase morrendo, ela dá um salto pra trás, eu percebi isso umas duas, três vezes já. Bizarro. 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 E aí E aí E aí E aí Taino! Oh, boy! Oh, oh! Dois de criança, né, Ronda? Foi, Ronda? É, agora é luta de peso pesado, hein? Você dá a hora também com a luta? Ah, porra! É, o Tihau que é brabo! Não, não, não! Ah, eu ainda não. Ah, eu ainda não, não, não. Ah, eu ainda não! Wow! Ali! Levanta aí moleco, vamos pro segundo round Vai lá E esse pegou? Tome! 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 Vc! Quero que você tenha que ver? Tome! 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 você tá ganhando tudo bem, mas quando você tá perdendo o mundo do verão vixi maria e no desenho se eu não me engano, quem ensina o Hadouken para um Ryu é o Dao Sin, né? bizarro e no desenho se eu não me engano não me engano não me engano não me engano e boa não me engano 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 o filho da puta ele dá o golpe e ele dá um passo para trás já para você não contratar cair ele caso ele erre o golpe Oh, tuve! Ah, tuve! Opa! Ah, tuve? É você, bebezão! Tá bom? Vai ter outra ou vai ter outra? É... É... É, né? Quis, quis Pega no lugar, oxi Postura dele Essa música também é da hora Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. meu deus o outro ele ainda vem para cima isso aí Tchau, tchau. 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 E aí 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 O mosquito veio aqui no meu braço bem agora mano na hora da decisão final Vencemos, vencemos! Que bom! O outro, se eu não me engano... Ele ganhei vinte e seis por aqui mesmo. Deventa que eu morri antes de pôr... No islam lá, né? Falei que o islam não dava trabalho. Falei que... Caraca! E o também, perninha de anão da porra, mano. Quase não alcancei o cara, mano. Era pra mim ter ganhado naquela hora que eu dei o rodo nele ali. Aí não pegou, porque tava muito... Era para mim! Já pariu! Tchau, bizeria! Oxe! A. Ele tem uns pulos estranhos, não é? Você é lobo? anão, uma salt chance mais do que o outro. Ou o outro parece que é mais rápido, não é? Ah, né? Ah, né? Você ganha! Não! 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 O cu é? Ou é essa, mano? Essa é a melhor luta! A melhor luta! Você ganha! A luta da Street Fighter New Challenger do Super Nintendo Não quer igual ao outro? Tô muita preguiça também do pessoal da Capcom nesse final, é igual parece É o mesmo final Capcom, colocaram mais personagens nesse jogo e pintou como se fosse uma DLC Eu não lembro se ele ia andando assim, ou se ele fica parado só Não lembro não Ah, nem mostrou ele no pod no outro, ainda mostra Bom galera, é isso aí, foi Street Fighter The New Challenge, beleza? Se não é isso, curta, compartilha e se inscreva aí Tchau